Música Até quando você vai ficar com essa cara lavada, dando uma de bom homem? E você pode ter o prazer de destruir a vida do seu próprio filho? Filho! Você acha mesmo que ainda pode se chamar de meu filho? Eu não tenho filho Chega de fingimento Você me paga, seu maldito! Nabal! Parem com isso! O que está acontecendo aqui, Nabal? Que deixe em paz O que você quer, Aline? Eu não posso mais te cumprimentar? Não presto mais esse tipo de serviço Você não quer Não é isso que eu quero O que faz aqui, então? Eu... Eu sinto sua falta Ah, é? Continua Você sente minha falta O que mais? Abner, eu não vou perder meu tempo com você Você se incomoda se eu ficar aqui com você? Não, pode ficar Obrigada Eu não quero que ninguém me incomode Vem lá Vem lá Vem lá